é meu velho amigo beitvim você tá aí logo cedo tentando pescar irmão? pescar essa hora não é muito fácil não mano pegar um lambarii essa hora aí vai ser difícil hein ter lambarii tem né cadê você? aí garotão fica aí ó fica bem na foto aí mano só me faz o seguinte a hora que você pegar seu lambarii aí não vai bater em cima do meu telhado lá pra matar um lambarii lá no meu telhado não leva pra outro lugar irmão tanto espaço aí porque tem que ser em cima do meu telhado logo cedo você acha que vai conseguir pegar algum aí? ó tem algum peixinho aí ó só os lambarii tá quietinho mas ó lá ó pulou você viu? aquele lado deve ser grande ó lá ó ó ó tá vendo a água mexendo lá ó 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 aí, pula aí ó, tem peixe pulando na água aí, ó vamos brother pega um peixão aí para sair bem na foto aí, ó ae, opa é, pescador é fogo, tem que sair vai, 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 aí, aí não, aqui eu estou só tomando uma água pegou? ae, garoto Uai, seu app de vídeos curtos